E aí rapaziada? E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeo de nossa série Brasileiro Reagindo a algumas músicas de clubes de Portugal. O primeiro vídeo dessa série reagiu a uma música do Porto, então caso você não viu, dê uma olhada aí no canal. E no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês uma música do Sporting que chama O Mundo Sabe Que. Eu não sei se é música ou hino, tá? Eu não sei dessa diferença. Mas vamos reagir aqui. Antes, lembrando a vocês, o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball. O aplicativo de futebol onde você encontra tudo no mundo de futebol, tá? O primeiro link na descrição é de graça, peguem iOS, Android, então dá uma olhada aí. Outra coisa também na descrição tá o meu Instagram, dá uma conferida aí que é muito importante. Eu sempre fico me indicando seguidor, então segue eu lá. Então vamos lá, vou botar o fonezão. Lembrando que é uma série, então vou trazer de outros clubes também. Eu sei que tem muita gente pedindo pra me ver a Reconquista do Benfica, do Vitória, do Braga. Então eu vou vendo dos outros clubes também. Só tenham paciência que não dá pra me trazer tudo em um vídeo só ou todo um atrás do outro, tá? Então tenham paciência e bora reagir. O canal que eu vou assistir é do WalterSVA. Vai estar o link na descrição também do canal do vídeo que eu vou estar assistindo. E vamos ver, vai estar no estádio. Muita gente fica pedindo pra me ver as músicas no estádio, então essa daqui eu vou ver no estádio, beleza? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui na tela e go! É o Alvalade, né, o estádio esporte. Vamos ver, vamos ver. Olha o estádio inteiro cantando. Que lindo! É muito bonito, né? Independente do time que você torce. Olha, tudo com as cachecolas levantadas. Olha lá, a bandeira. Olha lá, a bandeira. Olha lá, a música parou. Caraca, velho. Tem cinco minutos de vídeo, vamos ver. Eu já vi esse ritmo em algum lugar dessa música. Deve ser uma música, né? Tem mais? Olha o tanto de celular, ligado. Ah, eles devem ter pedido pra ligar o celular, né? Pena que eu gravo com o meu celular, senão eu ligava o flash aqui. Ah, é o jogo de Liga dos Campeões, né, ó. É, tá uma bola ali no meio, eu não tinha percebido. Eu queria estar com o meu celular, pra mim ligar. Ah, vai começar o... Ah, vai ser a entrada dos jogadores. Bom, vou deixar o vídeo por aqui, galera, porque vai ser a entrada dos jogadores agora. O que o pessoal pediu foi pra mim dar uma olhada na música O Mundo Sabe Que. E eu dei uma olhada no estádio, como muita gente tava pedindo. Vou tentar trazer dos outros times também no estádio. Se não tiver no YouTube, eu vejo a música normal também, tá? Mas, cara, eu curti demais. Parece que essa música, o ritmo, eu já tinha visto em algum lugar. Provavelmente é uma paródia que eles pegaram o ritmo da música e converteram a letra, né, pro clube. Mas, eu já vi esse ritmo em algum lugar dessa música. Eu não sei que música que é. E, cara, é lindo demais tocar, é cantado, né, no estádio. Independente do time que você torce, mano, é bonito demais, né. Ver, tipo, o estádio inteiro junto, cantando uma música, né. Cantando em uma só voz. É muito bonito. Eu não sei o que é essa bandeira ali que levantaram no estádio. Parece o Cristiano, porque tá assim, mas não deve ser o Cristiano Ronaldo. Deve ser alguém que... Não sei. Deve ser alguém que fez história no Sporting. Eu não sei. Eu posso estar falando besteira, então me desculpem. Mas o legal é que tá a bandeira do Sporting de um lado e do outro lado também o símbolo ali de Portugal, né. Achei muito bacana. E esse finalzinho ali com as lanternas ligadas é que eu tô gravando com o meu celular. Se eu não estivesse gravando com o meu celular, se eu estivesse com uma câmera, eu ia pegar o meu celular e ligar a lanterna aqui também no vídeo pra ficar aqui, ó. Só aqui, ó. Eu acho muito da hora quando acontece daí em show, mano. Então, no estádio também achei muito bonito. Eu acho que a reação, ela acaba dizendo mais do que eu falar algumas palavras aqui no final. Porque foi muito bonito. Foi muito bonito o vídeo. Um vídeo bom. Ainda bem que eu escolhi esse vídeo pra gente ver. Foi contra o Barcelona na Champions League. É esse jogo aí, a entrada deles. Então, acho que o Barcelona deve ter sentido um pouco o que é o esporte, né. Muito bacana, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é uma série, então eu vou trazer de outros times também. Não fiquem bravos, não deslike porque não é seu time. Tá, vamos pensar um pouco. Eu vou trazer de outros times. Tenham paciência e até o próximo vídeo. Segue eu no Instagram, Thiago Leão Atiz. E tchau.